O que é o Avança Varejo? Buscando atender uma demanda de lojistas de todo o país, a CNDL e a Caixa se uniram para criar uma solução que pudesse estimular o crescimento do setor varejista. Dessa parceria, surgiu o programa Avança Varejo. Quais os benefícios negociados? Custos financeiros menores na obtenção de crédito para capital de giro e investimento, atendimento diferenciado, além de uma cesta de serviços bancários com condições especiais. Quem pode participar? Todos os lojistas associados a uma CDL de qualquer região do país. Quem ainda não é associado, pode procurar a CDL mais próxima, associar-se e aproveitar também os benefícios do Avança Varejo. Como participar? É só entrar no portal www.cndl.org.br barra Avança Varejo, preencher os dados de sua empresa, indicar qual o seu interesse e enviar sua solicitação. Em pouco tempo, um gerente da Caixa entrará em contato para conversar sobre o seu interesse, informar os próximos passos e prestar todo o atendimento necessário. Avança Varejo, uma união de esforços a favor da micro, pequena e média empresa. Avança Varejo, uma união de esforços a favor do Avança Varejo, uma união de esforços a favor do Avança Varejo, uma união de esforços a favor do Avança Varejo, uma união de esforços a favor do Avança Varejo, Tchau.